Pós-verdade, fake news, desinformação. Há uns cinco anos, essas palavras começavam a entrar no vocabulário do nosso dia a dia. Cinco anos que parecem 50, né? Foi justamente há pouco mais de cinco anos que nasceu a Lupa, a primeira agência de fact-checking do Brasil. E de lá pra cá, aliás, a gente também mudou bastante. A Lupa cresceu e hoje, mais do que uma agência de notícias, é uma plataforma de combate à desinformação com conteúdo jornalístico e educação. Pois é, e aí fica a pergunta, como é que a gente chegou até aqui? Eu sou Natália Leal. E eu sou Gilberto Cofield Jr. E esse é o Reflexo, o novo podcast da Lupa. Pois é, gente, a cada episódio, a gente vai discutir as consequências da desinformação no contexto específico do Brasil com alguns convidados especiais, é claro. E nessa temporada vão ser oito episódios, tipo uma coleção daquelas enciclopédias bem bonitas, assim, de livro. Essa é a ideia. Oito episódios pra você ouvir, refletir e quem sabe ouvir de novo quando quiser voltar a pensar sobre os vários aspectos da desinformação. Sim, sim, até porque aqui o nosso compromisso é com a reflexão, gente. É isso mesmo, e nessa estreia a gente recebe a Paula Cesarino Costa. A Paula trabalhou na Folha de São Paulo por mais de 30 anos, passou por várias funções no jornal e, entre elas, a de Ombudsman, de 2016 a 2019. E nada melhor pra nossa estreia. Uma mulher que viu de dentro, num dos maiores jornais do país, a mudança acelerada da forma como a informação é produzida e como ela circula. E que começou como ombudsman fazendo essa crítica diária, né, do fazer jornalístico da Folha, justamente em 2016, há cinco anos. 2016, que foi o ano da surpreendente eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, da vitória do Brexit na Inglaterra, do impeachment da Dilma. E foi ali também que o dicionário Oxford escolheu a palavra pós-verdade como a palavra do ano. Uma mudança de paradigma, né, já diriam lá na universidade. E foi também o primeiro ano de funcionamento aqui da Lupa, né, Natália? Pois é. Saudades? Não. Só que não. Paula, pra ti, o que foi 2016? O que mudou de lá pra cá quando a gente olha agora, né, em 2021, em retrospecto? Pois é, Paula. E aí, só pra te ajudar, eu vou falar aqui um trechinho da sua última coluna naquele ano. E você escreveu uma coisa mais ou menos assim. Ficou claro que 2016 foi um ano espetacular pra prática do jornalismo, pra mostrar por que ele é e sempre será tão necessário às pessoas, à sociedade, ao mundo. Oi, Gilberto, Natália. Obrigada. Obrigado a você. Então, 2016, de fato, virou um ano de transformação decisivo. As mudanças que aconteceram, parece que faz muito mais do que cinco anos. Na verdade, de 2016 pra 2021, parece que o mundo, de fato, teve uma revolução. Agora, eu acho que assim, se for pensar, o que mais de decisivo mudou foi o cenário político. Eu diria que as transformações no cenário político mundial e brasileiro foram decisivas pra que a desinformação passasse, deixasse de ser uma... coisas episódicas, eventos episódicos, pra se tornar quase que uma regra do nosso dia a dia. Então, assim, eu tinha lembrado também dessa história do dicionário Oxford, que a Natália falou, né? O dicionário Oxford escolheu a expressão pós-true, pós-verdade, como a palavra internacional de 2016. Pós-verdade foi, digamos, o primeiro momento que a gente começou a discutir um pouco o que era que estava começando a acontecer. Fake news, a gente já se ouvia, mas não era uma coisa que estava, assim, tão nas nossas cabeças. E acho que teve, por exemplo, eu acho que a eleição do Trump, a campanha do Trump, e mesmo todos os eventos no Brexit, na campanha do Brexit, em que se divulgaram informações que não eram aquelas, em que as pessoas começaram a acreditar em coisas que simplesmente não existiam, não eram verdade. Isso foi uma transformação. E acho que tem um momento simbólico nos Estados Unidos, que foi o dia seguinte da posse do Trump, em que a assessora de imprensa dele falou, usou aquela expressão que viria a ser famosa, que é de fatos alternativos. O Trump, lembra que o Trump falou que a audiência da posse dele tinha sido a maior audiência da história, o que era absolutamente insustentável, só vê fotos do urbano. E aí ela falou isso, não, são fatos alternativos, quer dizer, como se existisse a possibilidade de um fato não ser um fato, né? Então, assim, eu acho que isso foi muito decisivo ali, numa mudança de comportamento que vem mais profundamente do mundo político, que usa isso como estratégia, né? Então, de uma certa forma, a campanha do Trump, ela usa a de informação e as redes sociais de uma forma genial, né? Não dá para dizer de outra forma, para conseguir difundir informações que não eram verdadeiras e fazer as pessoas acreditarem. E mais do que isso, pega um momento e acho que aumenta o momento que as pessoas, no fundo, elas já vinham vindo só querendo acreditar no que elas pensavam, né? Quando começam as redes sociais a crescer, no fundo, as pessoas querem ouvir as pessoas que pensam como elas e elas querem acreditar no que elas acreditam, não importa o que seja a realidade. E aí, sim, em alguns fatos, por mais que você sempre pode dizer a história de que é possível narrar várias versões de um fato, há coisas que são fatos concretos. O sol nasce todo dia e acabou. Então, eu acho que, assim, esse uso, eu acho que, de fato, o decisivo foi uma mudança de estratégia política com o uso das redes sociais. É, eu já ouvi gente falando sobre a questão da profissionalização da desinformação. Ou seja, uma coisa que antigamente era episódica, fruto de equívoco, passou a ser usada sistematicamente como uma estratégia política, né? Você usa a desinformação como estratégia, né? Uma coisa que a gente percebe até hoje, inclusive no cenário do governo atual. Eu queria saber um pouco, Paulo, como é que você percebeu a redação notando isso? Isso era... A gente está olhando aqui para trás, né? E aí, fazendo o nosso balanço, a nossa reflexão. Mas lá, no meio ali do fervo, você sentiu que as pessoas estavam entendendo a dimensão do que estava acontecendo à sua volta do ponto de vista jornalístico, né? Então, eu estava até fazendo um exercício divertido. Eu fui passear pelas colunas de ombudsman ali desde daquela época até hoje, assim. Então, uma coisa que dá para perceber é que até 2017, eu tratei várias vezes dessa questão de, digamos, a gente nem usava a expressão de informação, até usava notícias falsas às vezes, mas eram casos muito episódicos, né? Então, você tinha algumas... Por exemplo, teve casos em que, mais do que informação falsa, eram informações... Por exemplo, teve uns dossiês que foram divulgados, não me lembro, no final do governo Temer, não lembro em que momento exatamente, em que era um dossiê falso. Então, isso era um caso clássico de uma falsa informação. Mas que o jornalista já estava um pouco acostumado a como tratar, a como tentar evitar cair informações falsas desse tipo. Então, eu diria que a gente vai começar a perceber, e a redação vai começar a perceber isso, quando o Bolsonaro deixa de ser um candidato, digamos, folclórico e passa a se perceber, no final de 2017, que ele era um cara que estava sério, que estava agindo nas redes sociais que ninguém percebeu. A verdade é essa, né? Aí, acho que quando a campanha do Bolsonaro começa, de fato, a se perceber, é que a gente vai vendo a quantidade de informações mentirosas, falsas, ou que é como a gente... Pois, acho que até vale definir as mil e uma formas de definir fake news, né? Sim, sim. E aí, a gente percebe. Então, assim, eu acho que, no fundo, a mudança na imprensa demora um pouco. Quer dizer, você pega, por exemplo, até pensando em uma coisa das agências, né? Em algum momento da campanha, quando a Lupa começou a trabalhar com a Folha, de forma mais formal, assim, sabe? 2016. 2016, a gente já trabalhava. 2018, a gente tinha uma coluna diária, diária não, semanal. A gente produziu muito conteúdo em 2018. Então, eu acho que quando você começa a ter, assim, quando a Lupa começa a fazer umas coisas, que era pegar um discurso do Bolsonaro, de algum candidato, para tentar pegar os erros e tal. Então, isso, aí você começa a sentir uma mudança. Eu, inclusive, questionei, na época, que as agências de verificação eram super fundamentais, mas havia um risco muito grande para o jornalismo, que era o seguinte, o jornalista fazia, tipo, não estava mais abrir as mãos de ter as suas fontes para checar a veracidade das informações. Então, muitas vezes, tinha lá um discurso do candidato, sei lá, do Haddad. Aí, o repórter, em vez de... Qual a obrigação de um repórter? Vai lá, ouve e vê se aquilo é verdade ou não é. Ah, não, a agência Lupa vai fazer a análise do... Terceirizou. É, então, teve um momento em que as pessoas ficaram um pouco sem saber que tinha muita informação falsa. Aí começou a crescer tanto o número de informações que as redações não estavam mais dando conta. Então, eu acho que foi uma coisa que foi indo aos pouquinhos, assim, talvez a gente tenha demorado um pouco. Deixa eu aproveitar que você está tocando nesse assunto para trazer aqui uma reflexão também com relação ao jornalismo. Eu me lembro que quando eu... Aqui vai uma testada de velhice, gente. Mas é o seguinte, em 1989, ainda no final da década de 80, eu era editora assistente da revista Exame no Rio. E eu me lembro muito claramente que havia um checador dentro da redação no processo de produção da reportagem, não essa checagem que a gente conhece hoje, que é a checagem feita depois de publicada a matéria. Eu estou falando do cara que, antes da matéria ser publicada, era o cara que dava uma olhada nos dados que eram comentários, os principais dados, obviamente, porque era um volume muito grande, mas, enfim. Ele era o cara que dava uma olhada nos dados para saber se aquilo ali fazia sentido, né? Com o tempo e com o enxugamento das redações, esse cara sumiu. Como é que você encaixa essa questão das dificuldades do enxugamento das redações e essa coisa da checagem terminar onde você está falando agora, né? Terminar com um jornalista dizendo, ah, eu vou fazer isso não porque a Lupa vai fazer depois. Até que ponto isso é uma questão de um problema de postura diante da tarefa do fazer jornalístico? E até que ponto isso foi uma dificuldade estrutural das redações lidando com essa questão das dispensas, das demissões e tal? Hoje, com essa questão do enxugamento, não tem muito jeito. Eu acho que um dos segredos para o enxugamento é, primeiro, ter gente mais qualificada. Não tem jeito, cada vez mais qualificada. Hoje, qualquer uma das empresas, dos veículos de comunicação, tem que selecionar o que vão fazer para poder fazer direito. Então, cada vez mais você tem, não adianta você abrir o seu guarda-chuva. Isso é uma coisa que já ficou no passado. Se nunca o jornal cobriu tudo o que acontecia, hoje menos ainda. Então, eu acho que cada vez mais você ter gente mais qualificada, você selecionar mais aquilo que você vai publicar. E uma coisa que eu falei várias vezes, que eu acho que muita gente não concorda, que é assim, e ter a coragem de não publicar. Eu acho que não publicar, às vezes, é mais importante do que publicar. E aí, não estamos nem falando nessa fake news que a gente está falando aqui, desfundida, mas no erro jornalístico, propriamente dito, que envolve também fake news. Mas se você não tiver esse rigor de não ter a loucura do tenho que dar o furo, tenho que dar um minuto antes no meu site, porque não sei quem, eu acho que isso já é uma coisa do passado, de quando começou a internet. Agora, a qualidade é meio fundamental. E uma última coisa que eu acho que tem que se pensar hoje, numa mudança mesmo do cotidiano e das redações novas, é que cada vez mais as empresas, digamos, aspas, tradicionais, têm de pensar numa nova forma de trabalho e de colaboração, e de ter pessoas que colaboram de fora delas. Então, você ter agências, outras agências que trabalham com vocês, você tem hoje, sei lá, vários, vários órgãos, também aspas, independentes, que têm que trabalhar junto, como, por exemplo, a agência pública, que trabalhou, que faz coisas com a Folha ou não. Então, cada vez mais, não dá muito para cada um ser autosuficiente. Colaborativo, né? Exatamente. Acho que o jornalismo colaborativo é fundamental para os dois lados, para quem é independente e para quem é tradicional. Sim, é verdade. Paula, a gente falou aqui bastante sobre a desinformação política e como o jornal cobria e como a gente ainda cobre, né? Mas, no meio desses cinco anos, a gente teve o crescimento da desinformação em redes sociais, que não é necessariamente compartilhada por políticos, né? E que é compartilhada por pessoas comuns e que se espalha numa velocidade colossal, assim. E eu fiquei pensando como que isso, enquanto tu estava lá na Folha, nesse papel de ombudsman, como que isso era discutido dentro da redação? Porque esse também é um fenômeno muito recente e que hoje, né, mudou completamente a forma como a gente, como jornalista, cobre os assuntos. Porque virou pauta do dia a dia a desinformação que circula em redes sociais e que cresce e que tem muito engajamento. Então, em algum momento, vocês perceberam isso, assim? Isso virou um assunto, uma discussão dentro da redação? Minha impressão é que teve um primeiro momento em que a ideia era ignorar, né? Então, isso que está aí, não vamos... Enfim, as redes sociais falam muita coisa errada, muito isso e aquilo lá. Então, você não... Meio que ele ignorava o que estava acontecendo. Aí teve um... Diversionismo. É, um pouco isso. Assim, tipo assim, nós somos mais importantes, as redes sociais são um monte de gente louca por aí que está falando coisas e isso não tem... Depois, eu acho que teve um momento que foi exatamente o oposto, assim. Tudo que está nas redes sociais, a gente publica. Então, os jornais passaram, se você for ver, passaram assim... Ah, não sei quem nas redes... Tal assunto aconteceu na rede social. Se tinha um cara que... Aí ia ter uma coluna de rede social. Então, você simplesmente replicava o que estava na rede social e colocava no jornal. Aí você fala, não tem sentido, porque não só porque está na rede social é relevante e é notícia e precisa ser publicado. Então, eu acho que teve muito... Um bom período ali de um pouco desorientação, de não saber muito o que fazer com a rede social. Aí, também acho que aí eu fiquei um pouco distante do dia a dia, porque como a Umbudsman também não participa tanto do que está sendo discutido, do fazer jornal mesmo, mas acho que, aos pouquinhos, foi se tentando achar, assim, como você tem que olhar a rede social e usar a rede social e, primeiro, ela passa a ser pauta para o que você vai publicar. Agora, que pauta? Como você vai tratar? Isso acho que era uma condição muito... Que demorou muito para ficar consistente, viu? Tenho essa impressão. E a gente também teve uma exposição extrema do jornalismo, né? Do fazer jornalístico com essa falta de mediação, talvez, e essa quantidade de gente se manifestando nas redes sociais. Eu sempre digo que as pessoas, mais do que o direito de se manifestar nas redes sociais, elas acham que tem o dever de se manifestar, né? E aí, com isso, a gente tem... Tinha uma grande quantidade de críticas e tudo mais e virou um espaço de muito discurso de ódio também, né? E de muitos ataques. E como é que tu vê esse processo? Porque eu, particularmente, a gente tem a impressão de que, em 2016 para cá, a gente teve um crescimento absurdo, assim, de ataques e de posicionamentos contrários ao fazer jornalístico e até uma invalidação do que a gente faz como jornalista, né? E isso contribui muito para esse processo de disseminação, de desinformação. Eu acho, inclusive, que houve uma... Os gabinetes de ódio, a esquerda e a direita, na verdade, meio que se apropriaram dessa manipulação de verdade, de relativização de verdade em vários sentidos. Então, assim, uma das táticas desses grupos foi justamente minar as instituições que eram essas instituições balizadoras de verdade. Então, começaram a atacar o jornalismo, começaram a atacar o processo eleitoral e as eleições, começaram a atacar a universidade, por exemplo. Isso é muito claro, inclusive, nos últimos anos, né? O STF, que são instituições que trabalham com verdades do ponto de vista do empirismo, da metodologia científica, numa ideia de que a verdade não pertence a ninguém. Portanto, vamos construir a nossa própria, né? Exatamente. Então, acho que tem esse pano de fundo, só que eu acho, nessa discussão, não? Eu acho que sim. Agora, eu acho que também tem dois aspectos aí. Tem uma questão que... Quer dizer, o jornalismo virou vidraça, né? Não estava acostumado a ser isso. Então, é também muito difícil, né? Porque o jornalista, primeiro que sempre é o orgulhoso da sua... Tem aquela... Uma certa prepotência, provavelmente, de que ele é o dono da verdade. E o jornalista deixou de ser o único dono da verdade. Aí, num lado positivo das redes sociais, que é o fato de que as redes sociais permitiram uma quantidade de vozes que trazem informações de um mundo que antes era restrito, querendo ou não, a uma elite, mesmo que o jornalismo fosse popular, ele era feito por algumas pessoas, né? Que eram de um tipo específico. Então, acho que tem uma crise de identidade mesmo, como ser vidraça, né? O que fazer diante de ser vidraça? Aí, a primeira resposta que eu acho que era fundamental e que é mais difícil ainda, que é uma outra questão, é que, para você, se você é atacado, se você é questionado, você tem que mostrar que, primeiro, você tem que ter a qualidade e a certeza da sua informação e você tem que ter a transparência. E aí, você entra numa questão que é muito complicada, que é muito difícil, assim, que é uma das coisas que eu mais me embati quando eu era um budismo. Não há credibilidade se você não for transparente. E você vê que a credibilidade da imprensa caiu muito, quer dizer, no mundo inteiro, você tem, sei lá, na época, eram 60 ou 40% de pessoas que confiam mesmo na imprensa, que é pouco, né? Se eu for pensar, é uma loucura. As pessoas confiam menos ainda nas redes sociais, ainda bem. Mas, mesmo assim, é uma credibilidade que precisa ser reconquistada. Então, eu acho que tem um pouco essa questão de que, para o jornalismo virar vidraça, não foi fácil, porque a reação que você tem que ter não pode ser uma reação de ataque, né? Você não pode atacar quem está te questionando ou quem está te atacando. Então, acho que isso é uma coisa que foi se construindo. Acho que ainda há muita dificuldade. Eu, como um budismo, a coisa que o um budismo mais faz, afinal de contas, é, aspas, desconfiar ou criticar o trabalho de outros jornalistas. Isso nem sempre era bem visto, por mais que na Folha haja uma tradição, então, de uma certa forma já se está acostumado, mas muito repórter, por exemplo, que chega novo na Folha e fica, opa, o que é isso? Alguém está questionando o meu trabalho? Está desconfiando ou não está confiando em mim? E não é isso, né? Agora, esse outro lado que você falou, de fato, é uma mudança muito difícil de saber, de ver como o jornalismo reage a ela, na verdade, é isso, porque você tem esquerda e direita sempre questionaram, mas nesse momento você tem pessoas que acreditam naquilo que está sendo falado, nessas desconfianças, você fala, tipo, ah, esse cara, coisas factuais, esse sujeito é filho do dono de não sei o quê, não, ele não é filho do dono de não sei o quê, mas isso já foi, a notícia já foi, já espalhou, então, aí eu não sei, quer dizer, é uma luta meio que está sendo no dia a dia, quer dizer, eu acho que até, de uma certa forma, por mais paradossal, possa parecer, o governo Bolsonaro ajuda e atrapalha, uma, óbvio que o governo Bolsonaro e a campanha Bolsonaro deu voz a uma multidão de pessoas que não tinham voz e que vivem num mundo paralelo, né, no mundo, na terraplanismo e tal, mas, ao mesmo tempo, também, ele recuperou, ele ajudou a recuperar a credibilidade de uma imprensa para uma outra parcela da sociedade, por quê? Porque as coisas eram tão absurdas que a imprensa conseguiu mostrar com, enfim, com qualidade e tal, que não tinha muito sentido, você tem que ser uma coisa muito científica, muito técnica, você questionar, por exemplo, agora na pandemia, é o auge da desinformação, né, quando você questionou, quando você dá que tal remédio resolve, tal, aí você também, meio que às vezes dá a sensação de que você tem que tirar uma parcela da sociedade e não vai ter jeito, porque ela não vai te ouvir, né, então você tem que falar para a maioria para tentar mostrar essas desinformações que estão sendo dadas, mas sei lá, ficou uma coisa muito complicada mesmo, assim. Eu diria, Paula, que 2018 foi um ponto de inflexão, assim, desse duelo entre jornalismo e desinformação? 2018? Totalmente, acho que foi, ele é transformador, é uma coisa errada, outra coisa depois. Nós tínhamos uma indústria da informação e nós passamos a ter uma indústria da desinformação, então você passou a ter uma briga de verdade, assim, não é um ou outro louco que está falando coisas por aí, então você passou a ter, isso passou a ser uma estratégia política, isso passou a ser uma estratégia de poder, né, então, virou, é uma mudança muito grande. Durante visita à Santa Catarina, Bolsonaro acusou os principais jornais do país de serem fábricas de fake news e acrescentou que o certo seria fechar a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo e o antagonista. e que não tem muito jeito, quer dizer, que tem que ser combatida no dia a dia, né, quer dizer, nas pequenas coisas, em cada uma das coisas. Agora, outra coisa, você tem que escolher, eu me lembro também quando começou, digamos, a aumentar essa divulgação de notícias falsas e tal, a gente discutia um pouco, eu questionava assim, mas o jornal deve gastar o seu tempo para desmentir toda a informação falsa? Ou é melhor que o jornal invista em investir, investigar informações exclusivas e relevantes? Então, esse é também um grande dilema, quer dizer, naquele momento, eu acho que a gente perdeu muito tempo, era uma loucura, porque você tinha aquelas, acho que tinha meio que colunas, né, tipo, isso é falso, isso é falso, isso é falso, gente, a gente não vai fazer mais nada, a gente só vai ficar desmentindo notícia. Então, também passou a ter que se pensar qual é o critério, o que que você vai, o que que é de fato relevante para você desmentir, até porque tem todo esse questionamento de que quando você desmente a notícia falsa, você também está divulgando a notícia falsa, né, você aumenta a divulgação dela. Então, esse também é um ponto, assim, eu acho que a gente deveria, no fundo, desprezar a maior parte para poder, de fato, investir em informações que são importantes. Eu acho que depois a coisa se equilibrou, acho que hoje em dia as pessoas já sabem mais que algumas informações não vale a pena nem citar, entendeu? Porque também, e porque também até aquela coisa, você acha que ela circula no mundo, no mundo, de repente você vai ver, ela circulou num mundinho. Então, ela era uma informação falsa, absurda, mas que não tinha relevância e que até, por exemplo, a um jornal grande dar destaque a ela, ela passava a ter muito mais impacto. Então, por isso que, no fundo, o fazer jornalismo ficou muito mais complexo, né, porque você tem que tomar, avaliar e tomar decisões do que você vai fazer de uma forma muito mais complicada hoje, né? E, Paula, nesses últimos cinco anos, a gente viu também um monte de autoridades, né, de instituições gerando desinformação, ou seja, deliberadamente, falando coisas que não correspondem com bancos de dados verificáveis, digamos assim, como é que a gente cobre isso sem virar o famoso e esculachado jornalismo declaratório, né? Eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje, especialmente porque, no fundo, enfim, eu sou da pré-história do papel, em que o impresso era a informação mais importante. Hoje, com as redes, com a internet, quer dizer, toda a informação de todos os veículos estão ali e na hora elas vão ao ar. Então, eu acho que aí, assim, eu também não tenho a fórmula disso, não. Acho que é uma discussão que deve estar sendo feita todo dia nas redações. Então, eu acho que você tem que, primeiro, de fato, discutir quando é necessário você colocar uma declaração. Então, passou da época em que você dizia, aquela regra de ouro do jornalismo, o presidente falou é notícia, não dá para ser mais assim. O Trump não nos permite mais fazer esse tipo de coisa. Mas, você não pode simplesmente ignorar o que ele falou. Até porque o que ele falou tem uma estratégia por trás. Então, assim, eu acho que você tem que saber quando é o caso de você colocar uma coisa ao vivo, necessariamente. Eu acho que você tem que estar sempre muito preparado, muito preparado, para analisar, interpretar o que está sendo dito. Não é para contraditar. Você tem que ter uma coisa que seja além de você falar não é isso. Por que não é isso? o que isso significa? Em que contexto isso está? Então, eu acho que, por exemplo, o famoso caso em que as redes americanas cortaram a entrevista do Trump no ano passado, quando ele estava falando um monte de barbaridades, se questionou muito e tal. Algumas fizeram, o que elas fizeram? Não lembro mais qual. colocou ele falando e, imediatamente, em seguida, o âncora contextualizou aquilo que ele estava falando. Falou isso, mas isso não tem sentido por causa disso. Então, isso acho que é meio fundamental. Agora, é muito difícil, nem sempre isso é possível. E também, eu acho que aquela coisa, a reação imediata de, tipo, não vamos mais cobrir o Bolsonaro. Não vamos dar voz ao Bolsonaro. Não dá para fazer isso. Então, assim, eu acho que tem mais sentido que, de fato, você selecione bem o que, de fato, é relevante, porque quando o cara começa a repetir um monte de mentiras todos os dias, isso não tem mais importância. Então, você não precisa, a empresa não tem obrigação de colocar o Bolsonaro falando a mesma coisa todo dia, se aquilo não tem importância, não tem relevância, não tem... Então, você tem que selecionar mais aquilo que você vai, de fato, noticiar, aquilo que você vai reproduzir e tem que sempre contextualizar aquilo. Tem que sempre. Não dá para você, não dá para você, simplesmente, colocar a declaração e pronto. E você estava falando da questão da credibilidade, que é um ponto fundamental para o resgate, é você ser transparente, você falou, né? E como é que o jornalismo, o jornalismo tradicional, digamos assim, da grande mídia, pode trabalhar com esse conceito na prática? E o quanto isso impacta também na cobertura de desinformação, né? Como que se conecta essa questão de ser mais transparente e aí, com isso, contribuir para o combate à desinformação? Então, eu acho que, assim, primeira coisa, eu acho que você dizer como as coisas são feitas, então, dizer como uma matéria apurada é decisivo. E aí ele combate, e responde as duas perguntas, eu diria. Primeiro, isso é fundamental e, ao mostrar como a matéria apurada, você combate a desinformação, porque você diz, você mostra que ela foi feita assim, 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 assim. então, de uma certa forma, o leitor, o leitor, o ouvinte, o telespectador, pode entender que foi feita com verdade, digamos assim, que havia coisas concretas e de verdade. Então, essa transparência, ela é meio banal, assim, ela é óbvia que ela tem que ser feita, não tem muito como você deixar de fazer. Aí eu acho que tem outros aspectos, o aspecto básico, que eu falei numa coluna, que é a questão dos próprios patrocinadores, como as empresas se sustentam. A transparência sobre quem são os seus patrocinadores é fundamental, porque você não pode não dizer quem é que te patrocina e você não pode não dizer como é que ele tem ou não tem, como a gente espera, influência sobre o produto que você faz. Agora, não é fácil você falar para um repórter e nós não estamos falando em quebrar o sigilo da fonte, não é que eu preciso saber quem é, não é que todo leitor precisa saber quem foi a pessoa específica que deu tal informação, mas no mínimo ele precisa saber de onde está essa pessoa, de que meio está essa pessoa, entendeu? Então, isso foi apurado, tipo, a velha história, assim, ouviu-se no corredor do palácio, entre ouvido, não sei aonde, pontes palacianas, não dá mais, não dá mais para ter isso, a Folha até usa, por exemplo, a Folha Apurou, e que no manual é bem restrito, para situações muito específicas e que tem sentido, só que uma época, de repente, virava uma loucura que toda matéria tinha Folha Apurou, matéria mais sem importância, matéria mais manual, o cara não queria dar, e falava Folha Apurou, e não dá, queria Folha Apurou em coisas que tenham importância, consistência, e que de fato você não pode revelar nada, mas você vai dar uma dica, você vai dizer que a pessoa entre fornecedores que não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? se você não der esse tipo de informação, você dá o direito ao leitor de ele não acreditar, porque fala assim, mas de onde vem isso? Isso era muito comum com o Moods, entendeu? As pessoas várias vezes renuntavam, isso era uma coisa que não tem jeito, e é difícil, mas eu acho que isso é básico, entendeu? Toda decisão tem que ser transparente, por exemplo, quer um caso recente? O caso da matéria sobre o Samuel Klein, publicado pela agência pública sobre a sede do Samuel Klein. O Moods não escreveu uma coluna questionando porque a agência pública é parceira da Folha, e a Folha ia publicar essa matéria e de repente decidiu não publicar. Sim. O Moods não coloca isso. Não tem explicação. Aí o que o eleitor acha? Por que a Folha não publicou? Tem uma explicação lá, porque resolveu fazer apuração própria. Não é sustentável, não é uma coisa que o leitor acredita, bom, tem alguma coisa aí, opa, por que a Folha não publicou uma matéria? Aí o que acontece? O reflexo disso é automático. A pessoa desconfia. Você abala a sua credibilidade. Então, acho assim, falta de transferência te traz falta de credibilidade. Eu acho que isso conecta um pouco com uma coisa que a gente defende bastante, que é a educação que é a educação midiática ou o letramento midiático, porque acho que quanto mais a gente consegue ser transparente e manter a nossa credibilidade intacta, vamos dizer assim, na medida do possível, mais a gente mostra para a população de onde as coisas vêm e como que são feitas. mudanças, né? Posso eu fazer uma pergunta agora? Eu estava falando um pouco sobre isso. Claro. Eu acho que era curiosidade até para quem está ouvindo. O que vocês chamam, o que é dizer exatamente letramento midiático? As pessoas entenderam um pouco o que isso significa e como isso funcionaria. A gente chama de letramento midiático ou educação midiática esse processo, né, de ser muito claro sobre como as coisas são feitas. Então, o que é o jornalismo? O que está dentro do jornalismo? O que a gente cobre? Como a gente cobre? E aí a gente entra também num processo de lidar com a tecnologia e com as redes sociais. Por que as redes sociais são perigosas? Por que eu não posso acreditar em tudo que está ali dentro? A gente tem uma grande quantidade de pessoas hoje mais idosas, assim, que entraram nesse mundo digital meio sem preparação, assim, né, e que não acompanharam essa mudança durante a sua vida e hoje acham que porque recebem alguma coisa no WhatsApp aquilo ali é, né, 100% confiável, enfim. Então, quando a gente fala de educação midiática, a gente sempre discute essa questão de onde vem a informação, né? Por que que a informação, ela é mais confiável se ela tem um mediador que durante anos foi o jornalismo? Eu acho que a gente perdeu um pouco esse espaço hoje, mas a gente está correndo atrás, né, para tentar recuperar e fazendo essa oposição com a informação que vem propriamente das redes sociais e que a gente sabe que tem um nível aí de informações inverídicas ou de falsidades que a gente precisa estar atento. Então, essa é a discussão que se faz quando a gente fala de educação midiática. E o jornalismo tem um papel muito central nisso, assim, né? Porque isso que a gente estava falando agora, do quanto ser transparente está conectado com a nossa credibilidade. Mas nos últimos anos, não só nos últimos cinco, né? Talvez nas últimas décadas, a gente não tem sido tão transparente assim, né? E eu queria te perguntar qual é o tamanho da responsabilidade da imprensa tradicional para essa falta de compreensão das pessoas de qual é o papel do jornalismo, né? Que é uma coisa que a gente tenta fazer hoje com educação midiática. Acho que é imenso, né? Eu acho que essa responsabilidade é muito grande, assim. Por mais que você, digamos hoje, a chamada mídia tradicional perdeu leitores, ouvintes, telespectadores, por mais que, de uma certa forma, ela não tenha aquilo que a gente falou, né? Que é a exclusividade do discurso, né? Ela é fundamental nisso porque, querendo ou não, quando você pega também todas as pesquisas que existem, a credibilidade da imprensa de uma forma geral ainda é grande. Quer dizer, o cara vê a notícia, o cara vê Facebook, WhatsApp, mas ele não acredita. Então, assim, a imprensa tradicional tem que aproveitar o que ela tem de história, quer dizer, de uma credibilidade construída por décadas e, né? Para poder mostrar como as coisas funcionam. Então, assim, eu acho que você falou, essa explicação de como a notícia é feita, de como ela é apurada, dos interesses, quer dizer, como as redes sociais funcionam, isso tudo é muito fundamental. Agora, nem sempre a imprensa quer fazer isso, né? E não é fácil fazer isso. Esse que é o problema. Não é uma coisa tão simples. Primeiro, é uma mudança cultural. Você tem que mudar um pouco o seu comportamento. Então, você também tem que ter uma educação para a transparência, né? Não acertando de uma certa forma. Mas eu acho que é decisivo isso. Acho que a transparência é uma das questões mais... É uma questão... Tem dois aspectos, são as questões de sobrevivência na imprensa, que é transparência e diversidade. Se não tiver isso, vai perder a relevância e vai desaparecer, entendeu? Eu acho que isso é meio básico. Eu fiquei curiosa como que tu imagina que a diversidade... Se tem alguma relação na diversidade no combate à desinformação. A diversidade dentro das redações, como é que ela contribui para isso? Acho que ela contribui de forma decisiva, porque você amplia as fontes de informação. Então, quando você tem um determinado assunto e você vai, digamos, checar esse assunto e apurar ele, e você tem só um tipo de gente, não tem como. você vai ter... Óbvio que não é que você diga que vamos cair no negro, precisa saber de negro, gay, precisa saber de gay. Não é isso. Mas, sim, você tem que ter uma pluralidade de vivências, de cabeças, de culturas que claramente vão... Porque, assim, tem coisas muito incríveis. Eu me lembro que numa reunião, quando eu virei editora de diversidade, a primeira reunião que eu fiz na redação, uma reunião aberta para as pessoas falarem e tal, não sei o quê, o Jairo, que é o editor assistente cotidiano e que é cadeirante, e mostrou como ele leu uma matéria. Porque era assim, uma pessoa tinha caído de helicóptero e tinha ficado paraplética, né? Aí o título era uma coisa assim, tipo, sei lá, não sei quem não morreu, mas ficou deficiente. Era um jeito de falar que, tipo assim, putz, o cara ficou deficiente, né? Quase que era melhor ter morrido, entendeu? Nenhum de nós percebeu que aquele título tinha uma coisa estranha. Por quê? Porque a gente está falando de um lugar. Ele... Não é a nossa realidade. Exatamente. Então, quanto mais realidades, quanto mais perfis diferentes, mais você vai entender como as coisas funcionam, entendeu? E mais você vai desconfiar e conseguir apurar e aí tentar evitar a desinformação. Nesse sentido que eu acho que a diversidade é fundamental. Você tem mais pessoas que olham e percebem que, opa, isso não é assim, entendeu? Acho que é um pouco por aí. E como é que você enxerga hoje a relação entre a mídia, é tradicional também, não gosto muito dessa expressão, mas é o que temos, e as plataformas de redes sociais? Você lembra que a Folha se recusou, teve uma briga com o Facebook, teve várias coisas nesse sentido. Hoje a gente caminha claramente para ações colaborativas. Sim. Porque os dois lados perceberam que não dá para um viver sem o outro. Então, desde coisas como Google e Facebook terem esses mil e um investimentos, né? Google News, Facebook, eles estão investindo em projetos não só da grande mídia, mas de projetos independentes para justamente melhorar o jornalismo. De fato, eles viram que era uma questão, seja para limpar a barra da imagem deles, pode ser que, num certo sentido, eu acho que foi um pouco também para isso que eles criaram esses institutos que investem em jornalismo, seja porque não tem muito jeito. E vim falar aqui para vocês hoje um pouco sobre o Facebook Journalism Project, que é um projeto que a empresa lançou no começo desse ano, em janeiro, para estreitar os laços com empresas de mídia e melhorar ainda mais o engajamento, incentivar ainda mais o engajamento com conteúdos noticiosos dentro da plataforma. Não tem sentido um jornal falar que não votar não votar no Instagram. Não existe isso, não tem mais esse sentido. Então, eu acho que caminha para, de fato, uma colaboração e um crescimento de todos. Uma coisa que, de fato, vai melhorar para todo mundo, vai melhorar especialmente para quem é consumidor de notícia. Porque, assim, uma coisa que as plataformas fizeram logo no início da discussão sobre fake news, que era aquela coisa de você carimbar o que era notícia falsa, o que era não sei o que lá, é super importante. Mas eu, quando vejo, não vejo nada disso visível, por exemplo. Entendeu? As redes sociais têm um poder muito grande de tentar evitar a barbaridade das notícias falsas. Entendeu? As notícias que são falsas e são falsas, não é problema de ser falsas, é que elas prejudicam, elas fazem mal, elas têm vários tipos de consequências concretas. Na verdade, eu considero os entre três elementos, que é as grandes plataformas, os jornais, as mídias tradicionais e a imprensa, a mídia independente. Essa nova mídia que é cada vez mais forte. Eles têm que trabalhar em conjunto, porque cada um tem um papel nesse cenário da informação, eu acho. Acho que a gente pode começar a ser encarnados e caminhar, assim, pro final, né? Eu queria te perguntar, Paula, se tu é otimista ou pessimista com o nosso futuro, assim? Como é que a gente vence esse combate à desinformação? Tem um jeito? Tem uma fórmula? Ou a gente vai… Tentativa e erro. Tentativa e erro. Enxugando gelo, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante na lupa, assim. O quanto a gente apontar informações falsas que circulam em redes sociais, é um enxugamento de gelo constante, assim, né? A gente tá ali fazendo um trabalho, desmentiu uma coisa, surgem dez. Então, pra onde a gente vai, né? Eu sou super pessimista, eu sempre falo, mas eu queria ouvir de ti, assim, qual é a tua ideia pra um futuro? É, eu também não tenho um perfil muito otimista, não. Nem em relação a isso, nem em relação ao Brasil, nem em relação a coisas maiores. Mas eu acho que não tem, mas, de certa forma, não tem muito jeito de parar, né? Quer dizer, eu acho que esse gelo a gente vai enxugando, mas um pouco dele vai ficando, se transforma em, como é que se chama, em sólido, né? Então, eu acho que o caminho é um pouco esse que tá sendo tomado, assim, acho que a gente tem que continuar aumentando o máximo de ações, de checagem e de apuração das coisas que são feitas, de como as coisas são feitas. Eu acho que a gente tem que, de fato, ter estratégias conjuntas, assim, pra tentar evitar essa proliferação e aí eu acho que as redes sociais e as plataformas são fundamentais nesse sentido. Então, não tem jeito. Eu acho que, assim, tá se caminhando, assim, eu não sou super otimista que daqui a pouco tempo você vai resolver esse problema. Eu acho que não vai resolver porque vão criar outras dificuldades. Mas eu acho que, de uma certa forma, também, se a gente for pensar algum, sei lá, digamos que a gente fosse fazer uma linha do tempo que há cinco anos começaram as fake news. De hoje pra dois anos atrás, eu acho que a gente tá melhor na ideia de o que tem que fazer. Mas, por outro lado, elas aumentaram muito. Então, de fato, é uma sensação de enxugar gelo. Eu acho que a gente, não é estranho, mas eu acho que ela não tem como a gente deixar de fazer isso. Eu acho que ainda vai ter muito mais tecnologias, acho que a gente tá muito no começo. Na verdade, sim, o jornalismo tá se reinventando e a sociedade, de uma certa forma, toda também. Quando você vê o que acontece, quando você vê a pandemia, pensar na pandemia, alguma coisa aí, é bastante imprevisível no que transformou a vida de todo mundo, de cada um de nós. E no que as informações, nesse momento, também se tornaram mais fundamentais. E as informações falsas aumentaram mais. Então, é tanta coisa acontecendo, que no fundo é o seguinte, não dá pra parar, a gente tem que continuar. se a gente vai conseguir resolver e quando? Bem difícil, mas tudo bem, acho que a gente tem que continuar fazendo e continuando indo atrás de novas estratégias, digamos assim. Esse foi o primeiro episódio do Reflexo com a jornalista Paula Cesarino. A gente discutiu como chegamos até aqui no processo de desinformação. O Reflexo é o novo podcast da Lupa e toda semana a gente vai trazer um novo debate sobre esse tema que está ocupando as nossas vidas, que é a desinformação, né Gil? Pois é, até porque o nosso compromisso é com a reflexão, né? É a hora mais do que nunca da gente refletir sobre o que a gente consome em termos de conteúdo. E pra refletir sobre isso, sobre várias outras coisas, entra lá no site da Lupa, no www.lupa.news, você vai poder acompanhar as nossas checagens e também ler mais sobre como a gente pode juntos combater as informações falsas. Lá no site da Lupa você também pode assinar a lente, a nossa newsletter semanal sobre desinformação. Ou você também pode acessar as nossas redes sociais também, a gente está desde o TikTok até o Instagram, valeu? Bom, o Reflexo é produzido pela Trovão Mídia, a edição de som é do Ricardo Monteiro e a trilha sonora foi composta pelo Arthur DeCloé. Nesse episódio, usamos áudios do TV Brasil, TV Cultura, NBC, UOL e Festival 3i. Tá? Gente, até a próxima.